Moçada, abrindo mais uma caixinha de fofuras, essas aqui são canetas fofas. Vamos começar por essa aqui, que é a vassourinha, não é a vassoura do Harry Potter? Olha que linda, olha que coisa linda. Quem é foda ela vai me garantir, né? Gente, e a gente tem outros produtos. Nossa, olha essa pontinha. Então temos, gente, é tanta caneta fofa, caneta do Harry Potter. Essa aqui foi um sucesso quando chegou, gente. Essa caneta é engraçadíssima, olha isso. Ai, meu Deus, eu sou vizinho disso aqui. E ele tá rindo, né? Vai lá aqui. E vamos ver onde que é a pontinha? Olha aqui a pontinha da caneta. Pontinha linda. Esse aqui foi sucesso. Gente, são tantas coisas fofinhas e engraçadas. Essa aqui foi o estouro de venda da Village Papel. Porque, além de uma caneta, você faz assim, aqui a pontinha dela. Ela que tirou o lacrezinho. Você pode, ó... Sorrindo, galerinha. Ai, gente, eu sou apaixonada por essa caneta. Essa caneta foi quando chegou, quando... Mal chegou e não saiu, né? Essa vez dá um passeio. O que nós vamos fazer? Exatamente. Essas lindezas aqui, gente, olha que delicadeza. Gente, gente. As borboletinhas. É uma borboletinha pousando, gente. E aqui dentro, ó, tem um glitterzinho. E vocês podem usar o glitter. Isso que é legal. Olha esse corfinho, todo delicado. Todo delicado. Olha aqui, tudo de borboletinha. Olha essa pontinha. A pontinha, ela tá com protetor. Então, mais essa caneta, gente. É muito, muito... Ai, que lariça. Agora vamos pra essa que eu achei tão fofa. Isso aqui, gente, parece, mas não é. As crianças vão achar. Realmente parece, mas não é. Gente, isso... Olha que bem embaladinho o pirulito. Gente, gente. Olha que coisinha mais fofa, gente. Esses pirulitinhos. Vem com lacinho. E vamos ver aqui, ó, a pontinha. A pontinha bem fininha dessas canetas de pirulito, hein? Aqui, ó, tem essa cor. Olha esse. Deixa eu ver aqui. Ah, tem essa outra cor de... Ah, é a mesma que eu peguei. Tá fofa, fofa. Linda, linda, linda. Bora lá que tem mais. Essa aqui, ó. A gente tem muita coisa de cascos. Essa aqui é uma caneta e switch. O switch nunca vai sair de moda, gente. Nunca, gente. Nunca, olha. É permanente. Ó, você aperta e ela tem a pontinha. Aqui, olha essa caneta mais... Super macia, né? Não, gente, e ela... Olha aqui. Olha, gente. Ai, gente, tá muito legal. A ansiedade nunca vem com essa caneta. Ai, nunca, nunca. Esse aqui, olha que mais, gente. Ai, essa é a minha paixão, gente. Olha que de planeta. Olha pra vocês verem. E vai ficar bonitinho, gente, com o... Como é que chama? A gente chegou nos papéis. Papel de cartão. Papel de cartão. Tem planner também. Ah, é mesmo, ó. Essa é a pontinha. Ai, essa já tá separando uma pra mim. Essa já não, gente. Pode correr. Tem patinha de gatinho. Olha, gente. Tem essas de gatinho. Olha isso. Não, esse é muito... Olha esse que gatinho. Esse aqui é o gatinho da sexta-feira. E olha aqui. Ai, gente. Tô vendo uma de planeta diferente. Esse também, olha. Mais essa aqui. Tudo pontinha fina. Olha esse aqui, gente. Gente, tá muito, muito fofo. Então agora bora pra essas corpuras aqui também. Sinceramente... Que será? Que será? Olha esse coelhinho. E aqui o corpinho. Gente, é um pomponzão. É um pomponzão mesmo. Olha esse rosinho. Olha esse aqui, gente. Vou abrir aqui pra vocês verem. Viu? Como que é a caneta. Olha o marizinho de coração. Gente, olha aqui de coração. Aqui é tipo um corinho. Aí você... Aqui é a pontinha. E olha o corpinho da caneta. O bolso na pontinha, que a caneta não fica tão pesada pra escrever. Ah, meu Deus do céu. Gente, tem, ó. Tem cinza. Azulzinha. É o amarelinho, gente. É o amarelo. Que coisinha. E o corpinho dele parece de abelhinha, né? Sim. Olha. Muito fofo. Então tem essas aqui. Agora vamos ver essas aqui. Essa é novidade. Também. Essa também é novidade. Deixa eu ver. Elas são canetas. Gente, gente. Olha aqui. É um ventilador. Ai, gente. E aqui é uma caneta. É uma caneta. E aqui, olha como é que ela faz. Ela fica assim, ó. Ela é retrátil. Ela é total. E você não precisa ficar segurando aqui, ó. Você segura aqui, que é mais fininho. Sim. Olha que legal. E a carinha desse abacaxi. É um abacaxi, né? É um abacaxi. É, parece um abacaxi. Tem essa de vaquinha. Ah, amei essa já. Olha, gente. Esse corpinho. Olha aqui, gente. Que bonitinho essa de vaquinha. É de flávia. Agora, as outras. As meninas, gente. As meninas. Agora, essa aqui. Ela é muito legal, que ela é de signo, assim. Ah, gente. E tem conchinha também. Tem essas coisas do zodíaco. E essa aqui, que tem areinha, ela no escuro, ela fica neonzinha. E essas aqui são com pedrinhas, olha. Olha, gente. Olha que delícia. Olha essa aqui, que tem a conchinha. Essa com a branquinha aqui. Olha, olha que rosa. Bem neon. Tá uma coisa, uma coisa. Agora, essa aqui eu achei super engraçada. Quando eu vi o Cláudio, eu quero essa aqui, ó. Fósforo. Essa aqui é uma caneta. Ela é bem, olha aqui. Ela é bem fininha. E é uma caneta. Aí você acha que é um fósforo de cozinha, gente. Não é. É uma caneta. Tem essas aqui, ó. Tem de melancria. Gente, olha isso. A do Homem-Aranha, que vocês conhecem. E essa aqui também é novidade. Gente. Eu só falo que não tem nada para os meninos. Aí, gente, claro que... Quem disse que isso é uma caneta? Olha aqui, gente. Vamos colocar ela aqui, presa. Aí você acha que é um brinquedinho de tanque de guerra. E ela é... Uma caneta. Uma caneta. Então, gente... Não tem desculpa agora, gente. Não tem desculpas. Aqui são... Aí tem várias cores aqui que nós vamos montar. Opa. Olha isso. Olha o fofinho. Você ganha nos brindezinhos também. Ai, ai, ai. Depois, olha aqui o... Olha. Eu amo. E, gente, é isso aí. É só novidades na Vila de Papel. E, gente, é isso aí. E, gente, é isso aí.